Olá, muito boa tarde, agora meio-dia está no ar o Jornal da Assembleia. Frente Parlamentar discute formas de defender a competitividade do setor químico. E mais, audiência pública aqui na Assembleia debate maneiras de combater a homofobia. Aprovado o projeto que cria uma política estadual de busca por pessoas desaparecidas. Audiência pública debate o programa de demissão voluntária do Banco do Brasil. Agora, no Jornal da Assembleia. Nós começamos o Jornal da Assembleia falando com a repórter Silvia Garcia, que está no auditório Teutônio Vilela. Boa tarde, Silvia. A audiência sobre o programa de demissão voluntária do Banco do Brasil, que era para acontecer hoje, foi adiada? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. Na verdade, a audiência iria ser adiada, mas não. Ela aconteceu sim. Terminou agora há pouco. Eram esperados funcionários e ex-funcionários do Banco do Brasil aqui, mas eles não conseguiram chegar justamente por causa de falta de dinheiro. Na época da adesão do PDV, do programa de demissão voluntária, foram oferecidos aos funcionários vantagens, como plano de saúde, pagamentos de salários e auxílio para abertura de empreendimentos. Nada disso foi cumprido. Hoje, são 60 mil ex-funcionários do Banco do Brasil amargando essas condições. Ao meu lado, o deputado do PT, Marco Aurélio, que fez essa audiência aqui hoje. Depois de terminada a audiência, vocês vão encaminhar algo para a presidente. É isso, deputado? É, nós temos um vídeo muito bem feito pela Associação dos Funcionários Demitidos do Banco do Brasil, que mostra todo esse relato que é importante chegar nas mãos da presidenta. Também queremos, vamos mandar para o Congresso Nacional um pedido dessa audiência para que os projetos que lá estão tramitando, que reverte essa situação, sejam votados, porque até hoje não foram votados. E nós vamos verificar também se há a possibilidade de montar algum tipo de uma comissão de estudo, dentro da Comissão da Verdade, para que esse assunto se alongue aqui na Assembleia. E, por último, mandar um comunicado para as demais Assembleias do Brasil, para que eles também tomem iniciativas no sentido de pressionar o Congresso para reverter essa situação. Muito obrigado, deputado, pela sua participação. Eu volto com vocês, Sérgio e Raquel. Ok, Silvia, e hoje pela manhã também aconteceu uma reunião da Frente Parlamentar que discutiu formas de defender a competitividade do setor químico. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Viviane Cesarino. Viviane. Oi, Raquel, boa tarde para vocês aí no estúdio, boa tarde a todos. Na verdade, essa reunião acabou de acabar e aconteceu sob o formato de uma palestra. E o tema dessa palestra foi a importância do plástico na vida das pessoas. Quem falou foi o Miguel Baiense, que é o presidente da Plastivida, um instituto socioambiental dos plásticos. Ele falou que, na verdade, o Brasil já recicla 21% do total de plásticos. E esse é um índice bom, maior até do que países como o Reino Unido e até a França. Quem participou dessa conversa foi o deputado estadual José Zico Prado, do PT. Deputado, a gente fala muito dos mitos do plástico, que a gente não recicla, mas, na verdade, o índice não é tão ruim assim, né? É, realmente o índice não é ruim, mas a gente precisa conviver mais, aprender a reciclar muito mais. Se você hoje vê a importância e o que o plástico tem na nossa vida, desde a manhã, quando você entra, acorda, você passa a mão no interruptor, ela é de plástico, então você tem que aprender a conviver com isso. Cabe a nossa capacidade de fazer uma intervenção, uma educação na população para a reciclagem do plástico, daquilo que tem na vida das pessoas. Eu acompanho muito a questão agrícola no Estado, eu estava até falando aqui há pouco, até há pouco, que a agricultura hoje tem plástico, o agricultor é que não foi educado a usar o plástico de uma forma que ele pudesse ser retornável, que ele pudesse ser reciclável. Eu acho que cabe a nós, o poder público, a fazer com que o plástico não seja só o bicho-papão, mas ele ter a utilidade que ele tem para a sociedade, mas a sociedade saber que ele é um produto, que ele tem que ser reciclado e que ele não pode ser um produto que você pode jogar aí no meio ambiente a qualquer custo. Muito obrigada pela entrevista do senhor. E o palestrante também disse que ainda falta investimento na coleta seletiva de muitas cidades brasileiras, viu? Sérgio, Raquel. Ok, Viviane. E a Frente Parlamentar, Institutos e Fundações, se reúne aqui na Assembleia Legislativa. E o repórter Jeremias Gomes acompanha tudo de perto e tem as informações agora ao vivo. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde, Sérgio. Exatamente. Essa Frente Parlamentar é em defesa dos institutos, são 19 institutos públicos no Estado de São Paulo e das 22 fundações públicas do Estado de São Paulo, que tem por objetivo auxiliar não somente a gestão pública, mas também a definição de políticas públicas no Estado de São Paulo. Foi criado um grupo de trabalho por essa Frente Parlamentar composto de representantes dos institutos e das fundações e também do sindicato para visitar essas entidades. Até o momento foram visitados 14 entidades. O último foi o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Os principais pontos discutidos aqui são a questão do investimento, da inovação e da valorização dos trabalhadores nestas entidades. Nesta agenda, eles discutem aqui a avaliação destas visitas que foram realizadas, a ampliação da participação dos deputados. Eles querem que os deputados participem de uma forma mais efetiva. Eles reclamam que todos, um dos sindicatos aqui convidou todos os deputados, mas que ainda não compareceram. E fazem também uma agenda para o mês de julho e de agosto com as próximas ações, já que o próximo mês de julho será um recesso parlamentar, mas eles pretendem continuar os trabalhos. Sérgio, Raquel. Ok, Jeremias. E você já sabe, toda segunda-feira é dia de prestação de serviços aqui no Jornal da Assembleia. O repórter Jorge Machado está no posto de atendimento ao trabalhador na Barra Funda e tem as dicas para quem está desempregado e precisa arrumar o emprego. Boa tarde, Jorge. Quais são as oportunidades hoje? Boa tarde. Vamos voltar a falar de emprego aqui diretamente do posto de atendimento ao trabalhador no terminal intermodal da Barra Funda. Esta semana são 10.676 vagas oferecidas. Quem vai falar sobre essas vagas é o Nelson Matias Pereira, que é diretor regional da CERT, a Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho. Boa tarde, Nelson. O que falar dessas vagas que são oferecidas? Mais de 10 mil. São 10 mil oferecidas pelo Emprega São Paulo Mais Emprego, que é uma agência pública e gratuita em parceria com o Ministério do Trabalho. Então, esta semana são 10 mil. Ou seja, tem várias vagas para vários setores da economia. Algumas vagas que a gente acabou destacando aqui. Você tem destaque aí nas mãos? Vamos às vagas. Então, as vagas, as oportunidades mais ofertadas por região, a gente tem aqui 100 vagas de auxiliar de produção em Cotia, 90 oportunidades para auxiliar de enfermagem na Vila Mariana, 50 de pedreiro e carpinteiro, ambos aqui na capital, 40 de assistente de logística em Barueri, e 20 para auxiliar de armagenagem em Zundiaí. Ou seja, aqui é alguma das mais ofertadas. Mas tem várias outras vagas, são 10 mil como a gente colocou. Ou seja, tem emprego para todo mundo, só não trabalha quem não quiser, porque tem bastante oferta. E o nível de procura neste ponto, lembrando que são 251 postos espalhados por todo o Estado de São Paulo, 46 aqui na Grande São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco do perfil desse trabalhador que vem buscar uma oportunidade de emprego aqui, e o que ele deve trazer? Então, para ter acesso às vagas, tem dois caminhos. Primeiro, o trabalhador ou trabalhadora pode fazer através da internet, acessando o site www.empregasaopaulo.sp.gov.br. Lá ele vai criar um login, uma senha, e ele vai ver quais são as vagas que estão disponíveis, e poder acessá-las. Ou, se ele preferir, ele pode vir diretamente aqui em um dos postos de atendimento ao trabalhador, mas conhecido como PART. Como você bem frisou, são 251 em todo o Estado, 46 na Grande São Paulo. O que ele precisa, em se ele optar, acessar pelo posto? Levar SIC, RG, o PIS e a carteira de trabalho profissional. O Emprega São Paulo é um dos programas da Secretaria, vou lembrar aqui também, o Aprendiz Paulista, são 49 vagas? Isso mesmo, há 49 vagas, lembrando que o Aprendiz é coordenado pela CERT, que é a Secretaria do Trabalho e Emprego, ele visa justamente trabalhar a vivência, inserir os alunos do curso técnico do Centro Paula Sousa, o Zetex. E a gente tem aqui, destacado, eu destaquei aqui, nove oportunidades do curso de administração em Guarulhos, duas vagas para o curso de farmácia na Zona Leste. Ou seja, esse foi o destaque dessa semana, mas toda semana a gente tem outros destaques, e aí as pessoas podem estar procurando através do site. O Aprendiz Paulista é um dos, tem o progresso para a questão das pessoas em sistema posicional, o PADF, que vocês vão falar daqui a pouco, a questão da pessoa de deficiência, o Banco do Povo, enfim. As pessoas, se quiser mais informações desse programa, podem acessar o www.emprego.sp.gov.br, que lá vai ter todas as atividades, para o cidadão e cidadã poder ter acesso. Muito obrigado, Nelson. Só lembrando aí, é o Aprendiz Paulista, para maiores de 14 e menores de 24 anos, ou seja, egressos da EITEC, o jovem cidadão, 16 a 21 anos, o progresso para o menor que cumpre medida socioeducativa, e o PADF, que é a inclusão de deficientes. Sobre esse programa, acompanha a reportagem de Viviane Cesarino. O PADF, Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência, é gerenciado pela Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho. Desde que foi criado, em 1995, mais de 14 mil pessoas conseguiram entrar no mercado. O programa faz a intermediação entre a mão de obra e as empresas que têm 100 ou mais funcionários, e devem cumprir a lei de cotas, ou seja, reservar de 2 a 5% das vagas para as pessoas com deficiência. Para saber quais vagas estão disponíveis, existem duas formas. Acessar o site www.empregasaopaulo.sp.gov.br ou vir pessoalmente à sede do PADF, que fica na Rua Boa Vista, 170, no centro de São Paulo. Estou procurando de vaga de atendente, área administrativa e promotor também de vendas. Eu acho que é uma vaga, não é na minha área, mas é uma vaga que se encaixa no meu perfil. Nessa semana, existem 269 vagas disponíveis, e a remuneração vai desde o salário mínimo até 10 mil reais para quem tem curso superior completo. A maioria das vagas não exige nenhuma experiência, mas com o ensino fundamental ou médio, mesmo não concluídos, é possível conseguir boas colocações. Vou passar pela entrevista com as recepcionistas e vou ver. Estou confiante sim. Mas apesar da oferta, o número de contratados não é alto. De janeiro até maio deste ano, foram oferecidas 16.980 vagas. E apenas 479 pessoas conseguiram um trabalho. O motivo ainda pode ser o preconceito. Não é porque a pessoa tem uma deficiência intelectual, ela é incapaz. Eu não aceito isso dentro de mim. Entendeu? E quando a pessoa não aceitar, a pessoa não pode aceitar ser discriminado. Todo mundo é igual. Existem, inclusive, empresas que contratam pessoas com deficiência e as deixam em casa, ganhando salário, benefícios, mas sem um emprego, sem o posto de trabalho de verdade. E a lei de cotas, quando ela foi criada, ela foi criada pensando no indivíduo, no ambiente de trabalho, e não simplesmente ele em casa recebendo salário. Vamos a informações do trânsito em São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo da Avenida Paulista. O trânsito bastante intenso na região. Fluindo normalmente para o motorista que segue no sentido Paraíso e um pouquinho mais complicado para o motorista que segue no sentido Consolação. A segunda-feira começou mais fria em todo o estado de São Paulo. A temperatura mínima na capital foi de 13 graus e a máxima deve chegar aos 22 graus. Veja como fica o tempo no interior do estado. Em Campinas, céu encoberto, mínima de 12 graus e máxima de 25 graus. Em São José dos Campos, manhã fria, 11 graus. E a máxima prevista é de 22 graus. Em Sorocaba, a mínima registrada foi de 12 graus e a máxima deve chegar aos 23 graus. Em Ribeirão Preto, frio logo cedo, 13 graus. Mas agora à tarde faz calor, máxima de 25 graus. Você vai ver depois do intervalo as atividades de hoje dos deputados do plenário Juscelino Gugger. E mais uma audiência pública. Aqui na Assembleia vai discutir maneiras de combater a homofobia. A gente volta rapidinho. Até já. Não importa qual seja a temperatura ou época do ano, quando falamos de proteção solar, é preciso cuidado com a pele. A exposição ao sol forte pode causar envelhecimento precoce, queimaduras e o mais grave, o câncer de pele. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 90% das lesões que causam este tipo de câncer localizam-se em áreas do corpo que ficam expostas. Aqui no Brasil, são registrados mais de 100 mil casos de câncer de pele todos os anos. Por isso, além do uso do protetor, evite tomar sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Mesmo em dias nublados, não esqueça do filtro solar, além de se proteger com bonés, chapéus e óculos escuros. E para manter a pele saudável e bonita no verão, beba bastante líquido. Além de, claro, passar protetor solar a cada 2 horas e com um fator de proteção superior a 15. TV A LESP A TV da Cidadania Na Copa do Mundo de 1962, O Brasil conseguiu seu segundo título com Garrincha como a grande estrela, fazendo gols de cabeça e também de perna esquerda. E ainda jogando com febre a final, especialmente após Pelé ter se machucado no segundo jogo e estar impossibilitado de jogar pelo resto da Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 1966, a preparação do time foi afetada por influências políticas. Todos os grandes clubes do futebol brasileiro queriam ser jogadores incluídos na equipe brasileira para lhes dar mais exposição. Nos meses finais da preparação, o técnico Vicente Feola estava trabalhando com 46 jogadores, na qual apenas 22 iriam para a Inglaterra. Isso causou muitas disputas internas e pressão psicológica. O resultado foi que em 1966, o Brasil teve uma das piores performances em todas as Copas do Mundo. Além disso, a derrota para a Hungria representou a única derrota de Garrincha com a camisa da seleção. A A CIDADE NO BRASIL Vamos falar agora com o repórter Mauro Frisma, que tem as informações do auditório Teutônio Vilela sobre as atividades dos parlamentares hoje aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Sérgio Everton. Boa tarde, Raquel. Hoje, segunda-feira, como de praxe, não há discussões nem votações de projetos de lei no plenário Juscelino Kubitschek. A sessão ordinária começa às duas e meia da tarde apenas para os pronunciamentos dos parlamentares sobre temas livres na tribuna. E para a semana? Para a semana, os trabalhos estarão voltados para a discussão e a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as metas de investimentos do governo do Estado para o ano de 2015. O assunto está na pauta da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, tanto amanhã, terça-feira, quanto na quarta-feira. E haverá reuniões em dois horários, às onze da manhã e às duas e meia da tarde. O relatório da LDO, da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, primeiro precisa passar pelo crivo da comissão para depois receber a votação final no plenário Juscelino Kubitschek. E é importante destacar que o prazo constitucional para a votação da LDO termina hoje, dia 30 de junho. Mas como esse prazo não será cumprido, o recesso parlamentar, que começaria amanhã, dia 1º de julho, fica adiado. Raquel. Ok, Mauro. Uma audiência pública hoje, aqui na Assembleia Legislativa, para discutir maneiras de acabar com a homofobia. A repórter Viviane Cesarino tem os detalhes dessa reunião. Viviane. Olha, essa reunião vai acontecer hoje à tarde, a partir das três horas, no plenário Dom Pedro I. E muitos estudantes da cidade de Barueri devem comparecer, viu? Sabe por quê? Porque aconteceu um caso muito grave de homofobia em abril desse ano, lá na cidade, no Instituto Técnico, né, da cidade, que fica no Jardim Belval. Alguns alunos escreveram agressões contra um aluno homossexual que costuma usar batom. Claro, esse aluno não gostou, denunciou o caso de homofobia para a diretoria da escola, mas não obteve resposta, não ficou satisfeito, não. Ele se juntou a outros amigos e decidiram fazer um protesto que eles batizaram de Batonzaço. Eles queriam ter acesso aos vereadores, denunciar essa questão de homofobia, claro que aconteceu dentro de uma escola também para a prefeitura, mas também não ficaram satisfeitos com as respostas. Então, hoje, nessa audiência pública, o que eles vão discutir é essa questão que é possível ser feito para combater a homofobia dentro das escolas de Barueri. E o solicitante dessa audiência pública foi o deputado Carlos de Anasi, do PSOL. Raquel. Ok, Viviane, vamos a mais informações do trânsito em São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo da Avenida Santos Dumont, na região central da capital. O trânsito é bastante intenso em todos os sentidos ali. Essas imagens do primeiro plano são os motoristas que seguem para o centro da cidade. Veja como fica o tempo agora, à tarde, no interior e também no litoral do estado. Em Santos, a temperatura caiu com a mínima de 13 graus e, à tarde, 29 graus. Em São José do Rio Preto, a temperatura caiu, a máxima prevista é de 27 graus. Hoje, das cruzes, começou o dia com frio de 12 graus e a máxima deve ficar nos 24 graus. Em Piracicaba, os termômetros chegam aos 25 graus. Você vai vir a seguir no Jornal da Assembleia. Agora é lei, aprovado o projeto que cria uma política estadual de busca por pessoas desaparecidas. A gente volta já já. A prática de exercício físico aumenta a qualidade de vida e estimula a saúde. Pessoas com o hábito de se exercitar diminuem o risco de doenças vasculares, ganham massa muscular e estimulam o emagrecimento. Quem pretende levar uma vida mais saudável pode começar com exercícios ao ar livre, em parques, praças e centros esportivos. O ideal é aproveitar os momentos mais frescos do dia, antes das nove e depois das cinco da tarde, evitando o calor. Use roupas leves e fique de olho também para evitar a desidratação, bebendo bastante água. O importante é contar com a orientação de um profissional adequado e ficar atento aos limites do próprio corpo para evitar lesões. Após o fracasso na Copa do Mundo de 66, a seleção brasileira voltou a participar de eliminatórias para o torneio de 1970. Disputou uma das três vagas do continente sul-americano contra as seleções da Colômbia, Venezuela e Paraguai, que completavam o Grupo B da América do Sul. A participação do Brasil foi irretocável, sob o comando do técnico João Saldanha, que venceu todos os adversários em ambas as partidas, jogos de ida e de volta, marcando 23 gols e sofrendo apenas dois. No entanto, apesar do sucesso da seleção, ocorreram vários incidentes que levaram a substituição do técnico João Saldanha por zagá-lo, faltando apenas alguns meses para o início da Copa. A Brasil ganhou sua terceira Copa do Mundo no México, em 1970. Naquela ocasião, colocou em campo um time dos sonhos, o Pelé em sua última edição de Copa do Mundo, Carlos Alberto Torres, Jairzinho, Tostão, Gerson, Piazza, Clodoaldo e Rivelino. Mundo no México, E hoje tem reunião da Associação Brasileira de Cabeleireiros, artesãs capilares e salões de beleza afros e étnicos, aqui na Assembleia. O repórter Mauro Frisma tem todos os detalhes. Mauro. Olha, Sérgio, nesta reunião será ouvido um representante desta associação. E os deputados vão tratar de formas de exclusão do racismo e também das desigualdades no segmento de beleza e de negócios no Estado de São Paulo. Entre os temas a serem tratados, a inclusão do cabeleireiro, maquiador e esteticista étnico ou afroétnico na classificação brasileira de ocupação do Ministério do Trabalho e Emprego. E também as ações existentes por parte do Poder Público, tanto municipal quanto estadual, para coibir o preconceito contra a categoria dos profissionais de beleza afro nos eventos de negócios existentes no setor em todo o Estado de São Paulo. Esta reunião está prevista para começar às duas horas da tarde. Vai acontecer no plenário Tiradentes e o deputado solicitante do PT, José Zico Prado. Voltamos ao estúdio, Céssio. Ok, Mauro. Agora a lei. Aprovado o projeto do deputado Hamilton Pereira do PT, que cria uma política estadual de busca por pessoas desaparecidas. Só no Estado de São Paulo, somem de 60 a 80 pessoas por dia. É uma dor, assim, que eu não consigo te explicar. Viver, viver, eu não vivo. Eu sobrevivo. E eu peço a Deus todos os dias que me dê bastante força. Que não me deixe morrer enquanto não encontrar o UCO. Não há dados precisos sobre o número de pessoas desaparecidas, mas a estimativa em todo o país é de 200 mil pessoas por ano entre crianças e adultos. Desse total, cerca de 50 mil são menores de idade. Vera luta por essa causa há 20 anos. É fundadora e atual presidente da ONG Mães em Luta, que existe desde 2005. E tem cadastradas duas mil pessoas desaparecidas. Quando eu cheguei na delegacia procurando ajuda, é que eu percebi realmente que não sabia nada. Ninguém tinha, assim, informação, ninguém que pudesse me ajudar sobre como encontrar minha filha no momento. Eles falavam que a gente está acostumado a dizer, tem que esperar 24, 48 horas. Eu esperei como todo mundo sempre esperou. E depois eu, muito assim, revoltada, te digo até que revoltada, resolvi arregaçar as mangas, enxugar minhas lagras e realmente começar a trabalhar e lutar pela causa. Outra ONG que trabalha para encontrar pessoas que sumiram é a Mães da Sé. Criada em 1996, a associação oferece apoio às famílias de desaparecidos. Ivanise Esperidião é a presidente e fundadora. E também busca pela filha, que desapareceu aos 13 anos. O que me mantém viva ao longo desses 18 anos de busca pela minha filha é esse trabalho. Porque foi com essas mães que eu aprendi a dividir a minha dor. Foi com elas que eu fui me fortalecendo. Somos irmanadas pela mesma dor, que é a dor da perda, pelo mesmo objetivo, que é encontrar uma resposta do que aconteceu com os nossos filhos. E pela mesma esperança, que é o que nos mantém viva. É a esperança de um dia reencontrar os nossos filhos. Para o deputado Hamilton Pereira, do PT, o projeto de lei de sua autoria, já aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo, será fundamental para a diminuição dos casos. A ideia era de que, com esses instrumentos e com uma política estadual de busca de pessoas desaparecidas, nós possamos facilitar o alcance dessas pessoas que um dia desapareceram, por motivos ignorados, das suas residências, deixando seus familiares, seus entes queridos, desesperados, angustiados. Agora o projeto foi promulgado, agora é uma lei estadual e finalmente o Estado de São Paulo foi dotado de uma política estadual de busca de pessoas desaparecidas. Foi uma vitória. Vamos a mais informações do trânsito em São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo da Avenida Mercúrio, com a Avenida do Estado, próximo ali ao Mercadão Municipal de São Paulo. Trânsito bastante intenso e complicado, o que acaba sendo normal, principalmente neste horário. Portanto, o motorista deve, se possível, evitar a região. Céu limpo em quase todas as cidades paulistas, nesta segunda-feira. Em Franca, os termômetros marcaram cedo 14 graus e devem atingir os 24 graus. Em Bauru, a máxima prevista é de 24 graus. Em Limeira, um pouco mais quente nesta tarde, 25 graus. Em Marília, a máxima prevista é de 26 graus. Por hoje é só. O Jornal da Assembleia termina aqui, nós voltamos amanhã a partir do meio-dia. Não perca as duas e meia, a sessão plenária, aqui na TV Assembleia. E parabéns à cidade de Guarujá, que faz aniversário hoje. Uma boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde para você e até amanhã. O Jornal da Assembleia